Falando agora sobre o Enem, só quem passou pela época do vestibular e prova do Enem sabe o turbilhão de emoções e expectativas que rondam aí as provas, né? Há menos de dois meses do Enem, dezenas de estudantes estão tentando conciliar os estudos e o controle emocional com a proximidade do exame. A preparação para o Enem não é tarefa fácil, só com muito estudo e esforço que estudantes conseguem encarar cinco horas de prova para tentar entrar na faculdade dos sonhos por meio da nota do exame. Mas além de estudar bastante, existem outras estratégias capazes de aumentar o desempenho na hora da prova, como destaca a psicóloga Caroline Irade. O importante é revisar as provas anteriores. Quando você fizer essas provas, na hora da correção, perceber quais assuntos eu tive mais dificuldade, o que eu errei, por que eu errei. E aí sim que é o momento, eu errei porque desconheço esse assunto, então revisa mais esse assunto. Errei por causa da minha ansiedade, então eu vou pensar em técnicas para me ajudar nesse momento. A rotina intensa de estudos da Gabriela é exemplo. Ela passa nove horas do dia assim, sentada em meio aos livros, cadernos e provas de simulado. Todo esse empenho é para encarar os dois dias de prova do Enem 2021. Então, uma rotina um pouquinho maçante. Eu estou estudando aproximadamente umas oito, nove horas. Eu faço umas duas ou três pausas, o almoço, o jantar e o intervalo durante as aulas e o resto é estudo corrido. De aula mesmo, no cursinho, eu estou tendo umas cinco horas. Aí de resto é fazer exercício, ler um pouco de teoria, ver umas videoaulas, né, que eu estudo de fato para executar, ver o que está tendo dúvida ou não. O excesso de conteúdo de matérias para estudar, somado à cobrança pela escolha da profissão e à exigência por um bom desempenho no Enem, são fatores que deixam o estudante ansioso e estressado. Outro ponto, o medo que os jovens têm em decepcionar os pais. Nessas horas, procurar meios de relaxar e de aliviar corpo e mente são práticas importantes para a saúde do jovem. É ter esses momentos mesmo de lazer. As pessoas têm muito medo de descansar. Se eu descansar, eu estou ficando para trás. Perdendo tempo. É. Mas eu sempre dou o exemplo, um celular não funciona sem bateria. E assim é com a gente. Se a gente não descansa, aumenta a ansiedade, a desmotivação, o estresse. Então é muito importante ter esses momentos não só para descansar, mas para curtir, relaxar, não pensar em prova. As provas do Enem neste ano serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova, quatro cadernos de questões e a redação.